Uma vez conversamos e eu perguntei a você. Se a vida desse a você uma segunda oportunidade, em que iria reencarnar? Se existisse tudo isso de reencarnação e essas coisas, eu gostaria de, em outra vida, ser um pássaro. Um pássaro. Johnny? Como entrou aqui? Você se lembra do dia em que me contou sobre a sua sala secreta? Leon, hoje eu tive que presenciar a sua linda cena de amor. Você me traiu, Lúcia. Você falando sobre traição? O Johnny corona? Cinco minutos. Depois de me casar, você me disse, Leon Carvajal, o que eu sou como pessoa, eu devo isso a você. E cinco segundos depois, uma faca perfurou o meu estômago. E você vinha aqui, falar sobre traição? Eu dei o melhor de mim. Ah, é mesmo? Eu te amei como um pai. Eu fiz tudo por você, Lúcia. Eu entreguei a minha vida. Eu dei todo o meu amor. incondicionalmente. Porque você mudou a minha vida. Eu não consigo acreditar. Johnny, é melhor você se entregar. Entenda. Isso acabou. Você tem razão, minha querida. Abaixe a arma, Johnny. Abaixe a arma, Johnny. Johnny, abaixe a arma! Johnny, não! Johnny! Não! Não! Alírio! Silvina! Ei! Ei! Chame uma ambulância! A polícia é uma ambulância! Ela está andando agora! Chame logo! Meu Deus, o que nós vamos fazer? Ai, meu Deus. Respire. Respire, Lúcia. Não! Andem logo! Por favor. Lúcia. Calma. Lúcia. 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 Olhe. Fica calma. Olhe para mim. Olhe para mim, Lúcia. Respire. Respire, Lúcia. Respire. Olhe para mim. Lúcia. Ei, ei. Respire. Olha.